Vou falar com o Emanuel, estava-se um bocadinho, não é super alta, não é super magia. O que é que vocês querem então o meu nome? Espera aí, você está a se gravar? Sim, cuidado, segura-me só para eu pôr o micro mais que assim. Obrigada. Ok, o nome explica o teu projeto. Ok, posso começar? Posso. O meu nome é Catarina Faria, sou Customer Success da BotDigitizer. É que o que nós estamos a fazer é ensinar as máquinas a ler de documentos que os humanos não gostam de, nomeadamente de documentos financiais. Aqui na Credibum vamos fazer, a nossa ideia é implementarmos o projeto na parte de onboarding. Ou seja, nós pegarmos bem o processo que ele já tem ongoing. E simplicarmos o processo, tanto internamente como também para o cliente. Reduzir aqui um bocadinho o tempo que as pessoas gastam tanto a tratar os seus contratos, mas também o tempo que internamente eles gastam a tratar toda a papelada que têm de tratar. Então reduzir um bocadinho o processo e facilitar o processo para o cliente e para os colaboradores da Credibum. Eu ia te perguntar qual era o teu objetivo, o vosso objetivo hoje aqui com a Credibum. Já acabaste um bocado por responder, mas queres acrescentar alguma coisa? O vosso objetivo hoje para a Credibum aqui? O nosso objetivo no fundo é facilitar aqui a vida da Credibum. Não só em termos de recursos, eles têm muitas pessoas a tratar destes processos, mas também produzir aqui o papel. Fazer aqui uma transformação digital daquilo que eles têm. Foi querido, foi querido. Deixou-me aqui a trabalhar e apareceu no final. Reduzir um bocadinho o papel. É isso que nós criamos. E custos, muitas vezes estão escondidos na organização. Aquelas pessoas nem sequer se apercebem que eles existem muito. Mas diz uma coisa, tu és programadora? Não, não.